O Oscar tentou ali sair da marcação, bonito o drible, cruzamento por baixo, o toque do Zé Roberto! Gol! O do Internacional! Zé Roberto, camisa número 11! Numa bela jogada do Oscar! A torcida colorada comemora na vila, o Oscar cruzou! O Zé Roberto desvia, a bola vai no ângulo! Indefensável para o Aranha, escorou de chapa, mandou para a rede, mandou o torcedor do Santos ficar em silêncio.